Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube. Beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de arco. E, galera, onde está você aí, meu dragão boladão, violentão? Mas, metralha, como assim dragão, cara? Você chocou aquele ovo e nem gravou para a gente, nem mostrou como é que faz e tal? Cara, é o seguinte. Eu estava com muita pressa de pegar esse dragão aqui. Eu estava muito louco, muita vontade mesmo de estar pegando ele. Aí, o que eu fiz? Fui e já aumentei um pouquinho, só um pouquinho só, né? A parte onde ele... Como é que eu posso dizer? Onde ele tem a maturação dele, né? Coloquei 1000x só. E ele cresceu rapidinho. Então, galera, é o seguinte. Por que eu resolvi estar trazendo esse dragão aqui já assim? Cara, ele está tudo detonado assim porque a vida dele, eu estou aumentando bastante vida. E eu estava jogando e gravei alguns gameplays. Vários gameplays, no caso. Aí, o que aconteceu? Aconteceu, a placa não gravou, não capturou. Não sei se o meu PC está dando algum tipo de problema, alguma coisa. Mas é assim, galera. Ó, quase, velho. Dá para tirar aqui de longe, cara. Dá para a gente ficar brincando de tiro-ovo ali com os bichos. Galera, esse aqui é um dragão. No caso, dragão de veneno, né? No caso, é um dragão de veneno. Ele não é de torpor, mas sim de veneno. É de poison. Aonde, basicamente, ele dá muito dano, mas... Ai, caraca. Tem dragão ali, velho. Tem dragão ali. Dá uma olhada. Aquele ali, galera, aquele ali é de raio. Aquele é azulzinho, o verde é de poison. E o vermelho é o de fogo. Só que a minha intenção, galera, agora é pegar um dragão de fogo, cara. Eu quero fazer o teste. Eu quero ver qual é que é. Porque esse de poison aqui, ele só manda uma rajada, no caso. Uma bola de veneno, né? Eu não sei qual é que é, cara. Será que eu perco o dragão se eu for atacar ele? Vai, vaza a metralha. Vamos ver. Aê, cara, pegamos. Ó, tem um golem ali, cara. Tem um golem ali. Tem já... Ah, não. Tem aqueles... Aqueles bichinhos esquisitos. Cara, é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu matei o bicho lá, mas eu... Eu não sei se ele tem um ninho por aqui, né? Vamos devagarzinho. A estamina tá na boa. E a vida do meu dragão, galera. Dá uma olhada na vida dele. Tá só com 20 mil só de vida. E tá subindo. Por isso que ele tá devagarzinho assim. Deixa eu aumentar um pouquinho. Deixa eu ver. Eu vou aumentar o dano dele. Deixa eu aumentar o dano dele. Tá com... 2 mil. 3.200 de dano. A vida eu não vou aumentar mais não. Vou aumentar a estamina. Cara, eu ia aumentar a velocidade. Só que a velocidade... Nossa, fica muito, mas muito... Muito rápido. Fica até difícil de tá controlando ele. Então, galera. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue pegar um ovo. Outro ovo. Vamos dar uma de louco. Galera, ali ó. Ali embaixo. Ali encontrei muito, mas muito... É... Muito obsidian. E bastante também pérola. Pérola não? Caramba. Ô, metralha. Desculpa. Encontrei bastante... Cristal, galera. Ali naquela parte ali. Então, basicamente, algumas localizações aqui vocês vão precisar, tá? Vocês vão precisar tá vasculhando bastante. O pessoal falou pra mim, metralha, faz um vídeo vasculhando bastante e tal. Deixa eu pousar que agora a estamina tá no berro. Agora a estamina tá lá embaixo, cara. Vamos... Eu acho que eu vou aumentar a velocidade desse daqui só pra mim ter um pouco mais de chance pra fugir dos outros. Né? Vamos ver aqui. Ah, mano. Não vai subir demais, cara. Não. Sumiu só um pouquinho. Deixar com quanto? Deixar com 200 de velocidade. O dano eu vou aumentar um bom tanto aqui. Acho que já foi pro level máximo ali, não foi, galera? Olha lá. Comida. Estamina. Aumentar a estamina. Beleza. Galera, porque é o seguinte. Eu vou tentar roubar um ovo de... Agora eu quero roubar um ovo de ferro. De fogo, galera. Olha lá. Ele ficou muito rápido, cara. Dá uma olhada. Você viu que tem um dragão ali embaixo, né? O pessoal falou pra mim que os ninhos ficam nas estradinhas, né? Inclusive, eu vou começar a ler os comentários, viu, galera? Vocês aí que estão deixando os comentários... Eu vou começar a ler os comentários da seguinte forma. Eu vou pegar... Cara, ele é muito grande pra estar ficando aqui. Eu acho melhor nem arriscar. Ele é muito grande pra ficar nessas fendas. E eu posso até perder ele, cara. Olha lá, cara. Dá uma olhada aqui embaixo, ó. Tem um de... Cara, tem dragão demais aqui, velho. Aqui pra mim morrer é rapidão. Eu queria achar uma localização onde tem o... Ele é muito difícil de controlar. Não vou mentir pra vocês, não. Olha só, cara. Quanto dragão tem ali. Eu só preciso... Achar o ninho deles, cara. Esse aqui é de raio. Quer ver? Vamos ver. Ele vai atacar a águia. Quer ver? Vai, vai, vai. Solta o raio, tio. Solta o raio, mano. Não quer soltar o raio, velho. Eu tô com medo de eu estar com a vida desse jeito. É que ele me atacar e me matar. Nossa, velho. Só uma mordida? Só uma mordida, cara. Só uma mordida. Mano, é o de fogo, velho. É o de fogo. Vamos ver. Cara, luta de dragão. Caraca, velho. Sai. Estamina, estamina. Estamina tá de boa. Caramba, velho. O bicho... Deixa eu dar a volta aqui, galera. Eu vou ir de frente com ele, velho. Cadê ele? Ali. Cara, eu tô pegando fogo, bicho. Caramba, velho. Pô, aquele ali deve ter a vida muito alta, cara. Porque eu não matei ele, né? Cadê ele? Eu matei ele, galera? Eu não vi se eu matei ele. Deixa eu encostar aqui pra baixo aqui, cara. Deixa eu... Deixa eu só... Recuperar um pouco a estamina e ver o que aconteceu aqui. Eu tava com 4 mil de vida. Vamos ver com quanto de vida eu tô. Ah, 4 mil ainda, cara. Deixa eu aumentar a estamina aqui. Aumentar mais o dano, cara. Que agora vai ser... A briga vai ser frenética, cara. A briga vai ser frenética. Nós vamos descer aqui embaixo. Vamos lá. Vamos esperar a estamina recuperar. E agora nós vamos descer lá embaixo. Vamos lá. Briga de dragões, velho. Cadê o outro? Aquele de fogo... Eu tinha matado ele, cara. Eu acho. Ou não? Alguém pode me dizer aí nos comentários? Vai adiantar alguma coisa depois que você já gravou, metralha? A gente falar alguma coisa nos comentários? Não sei, cara. Pode ser que sim. Vamos lá. Vamos descer aqui embaixo. Vamos lá. Cara, eu tô com medo de perder esse dragão, cara. Mas se perder, fazer o quê, né? A gente vai e doma outro. Vamos lá, cara. Deixa eu dar uma olhada ali. Deu uma guspidinha ali. Cara, olha só o brilho que tá dando aqui, cara. Eu só preciso achar um. Olha onde é que tem um aqui, ó. Espero que ninguém me ataque aqui, né? Cara, tem dragão demais aqui. Galera, eu acho que eu ia voltar com a águia aqui melhor, né? Tem algum vindo atrás? Não, eles não vêm atrás. Se a gente não ataque, eu acho. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Cara, eu quero muito pegar um ovo de um dragão, mas que seja de fogo. Aquilo ali, o que que é? É um carne ali, ó. Morreu, quer ver? Olha lá, toma no pé da orelha. Morreu. Deixa eu ver. Não tem nenhum dragão aqui. Sai! Caramba, velho. O bicho foi atrás de mim. Vocês viram, né? Vocês viram ali, né? Galera, eu vou sair fora aqui, senão eu vou ficar o gameplay todo aqui sem fazer nada. Mas vamos... Galera, eu vou mostrar pra vocês uma caverna que eu achei, tá? Eu vou mostrar uma caverna. Enquanto eu tô voando aqui, eu vou ler alguns comentários. Deixa eu ver aqui. O Felipe Borba, ele falou o seguinte. Metraler, gostaria de saber sua opinião sobre os gráficos depois da atualização. Ele tá em 720p nativo. Caramba, eu tô com sede. Eu preciso beber água. Ele achou que melhorou muito. E o que que ele falou? Mas se for um server privado, dê o comando Rbronqualite 0. Que no caso é pra melhorar o sistema de brilho aqui, do jeito que tá, cara. Tá complicado esse brilho aqui. Cara, e esse fogo aí vai acabar. Cara, eu vou... Meu Deus do céu. Nunca vi um... Servidoras... Muito, muito... Caramba, velho. Deixa eu voltar aqui pro lugarzinho de origem. Nem sei, eu acho que é aqui mesmo. Vamos descer aqui. Olha lá, tem água aqui. Olha o dragão nada, cara. Ele gosta de tomar uma aguinha aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos tomar uma água aqui. Eu vou tentar... Fazer o que agora, galera? Vamos lá. Vamos agora num lugar que eu quero mostrar pra vocês. Eu achei uma caverna. Devido a um inscrito ter falado pra mim. E falou assim, ah, metralha, tem umas coordenadas aí. Eu vou passar pra você e tal. Só que eu não lembro o nome do inscrito. Desculpa. Eu tô sem... Sem... Nossa, vai devagar, dragão. Vai devagarzinho, devagarzinho. É nessa casa aqui, ó, galera. Tá vendo? Aí, agora caiu, velho. Nossa, caiu e se matou já. Quase mo... Você tá de brincadeira. A vida dele caiu mais de dois mil, velho. Só por esse tombinho. Galera, mas é o seguinte. Estamos aqui, ó. Na caverna. Tá? Mesmo que eu perca o dragão, mesmo que eu perca tudo, eu vou descer aqui, cara. Vamos ver qual é que é dessa caverna aqui. Vamos ver. Tá renderizando? Cara, eu fiquei preso aonde, velho? Eu fiquei preso aonde? Cara, tá de brincadeira comigo que eu fiquei preso. Galera, pra desbugar eu tive que entrar no servidor e sair de novo, mas vamos lá. Vamos descer lá e tomara que não bugue de novo. Vamos tentar entrar na caverna aqui e ver o que que tem, cara. O que que nós podemos encontrar aqui? Eu estou somente com uma pike. Se o meu dragão morrer lá, fazer o que, né, cara? Vamos lá, galera. Explorando a caverna do mal, cara. Cara, esse sol aqui, ó. Que vocês estão vendo. Esse sol aqui, ele é muito quente, cara. Deixa eu ver se vai aumentar a temperatura. Normalmente, quando você está no servidor, no mapa... Cara, o que que é aquilo, velho? Pareceu uma cobra gigante isso aqui, ó. Tá vendo? Mas não é uma cobra gigante. Vamos lá, galera. Vamos explorando a nossa primeira caverna. Nossa primeira exploração na caverna, cara. Cara, eu só estou descendo aqui, mas não estou vendo nada, cara. Eu só estou vendo ruínas, ruínas e mais ruínas. Estou vendo... O que que tem ali, cara? Nada. Caraca, velho. O que que nós temos aqui? Vamos poder sumonar esse bicho aqui? Que é aquele leão com bagulho e tal. Com... Que sorte tá... É um bagulho bem complicado, velho. Não tem bicho. Não tem... Não tem bicho aqui, cara. Mas a caverna... Olha só, cara. Oh, temos um... Artefato, cara. Que isso? Vamos acessar o inventário. O que é isso aqui? Desenho técnico primitivo. Equipe of thumb and dragon. Não sei, cara. Eu vou pegar isso aqui. Não sei. Peguei. Estou saindo louco. Caraca, velho. Muita coisa para fazer aqui na caverna. Olha, basicamente correr o tempo todo. Vamos lá. Caverninha. Cara, aqui eu acho que é aquele lugar ali que eu ia vir e dar a volta, né? Vamos lá. Eu quero dar... Ah! 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 Não! Não! Ah! Sai, cramunhão! Sai! Corre, metralha! Corre! Corre, bag! O que é isso, cara? Tem bicho pra caramba aqui, velho. Eu quero explorar. Eu quero explorar. Sai daí, bicho. Sai daí. Sai daí! Ah, meu Deus do céu! É o cramunhão. É o devalde. Vamos, vamos. Corre, metralha. Corre. Vai dar tempo, metralha. Estomina. Vamos lá. Ah, não, mano. Tem bicho pra caramba aqui, velho. Ah, não. Ah! Eu caí! Eu vou morrer! Ah, morri, cara! Não! Vocês viram que nasceu um gole atrás de mim, cara. Um gole. Um gole de cachaça. Um gole de qualquer coisa. Não, não dá. Galera, mas é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa eu nascer aqui. Vou ter que buscar meu dragão. Se eu não tá ligado da cena. E, mano, é complicado, né, mano? Ô, louco, velho. Ah, não. Morri, cara. Não acredito. Eu morri. Eu morri. Não sei nem por que que eu morri, cara. Cadê? A águia tá aqui, cara. Oi, águia. Tudo bem? Vamos aumentar o seu dano? Vamos. Aumentar a sua velocidade também? Vamos ver se você está rápida como um raio? Como um trovão? Ah, ela tá bem rápida, cara. Olha lá. Ó, dá pra... Será que dá pra roubar um ovo? Tô viciado em roubar ovo, galera. Mas é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho, aquele maloto, aquele favorito. Se inscrever no canal de Metal. Tamo junto. É nóis. Valeu, MetalGamer. Com mais um vídeo pra vocês. É nóis. Valeu, MetalGamer. Fui. Falou. Valeu. Valeu. Valeu.